Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo na partição? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, né? Vou iniciar aqui mais um vídeo aqui para o canal, um vlog de rotina, né? Tem muita coisa para eu fazer em casa hoje, né? Eu tenho que gravar esse motilouço, ficar ali me esperando, tenho que agitar o almoço, barrer em casa, passar pano, pós banheiro, né? Vou gravar aqui, vou mostrando aqui um pouco para vocês, porque não dá para mim gravar tudo, né? Tem muita coisa que tem para fazer, aqui em São Paulo hoje está frio, né? Ontem estava frio o chuvoso, hoje também aqui está frio, né? Esses dias atrás aqui estava fazendo muito calor, né? Estava fazendo 34 graus de calor e hoje já está frio, mas é assim mesmo, né? As coisas de Deus é maravilhosa, né? Vamos para o vídeo aqui, que tem muita coisa. Espero que vocês gostem desse vídeo, quem gostar aí deixa o like, compartilha, se inscreva. Se você não for inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, né? Aqui no meu cantinho, eu conheci meu cantinho aqui, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, beleza, aqui tem muita coisa para fazer hoje, ó. Aqui tem a mesa, né? Vou tomar um cafezinho aqui. Aqui está a pia cheia de louça, né? Vou arrumar a pia. Virar o lado da câmera. Bom, aqui estava tomando meu cafezinho, já tomei meu café, né? Tinha comprado pão, né? E comprei pão de queijo também. Para tomar café. Comprei aqui pimenta do reino, né? É, pimenta do reino, né? Já vem assim já. Aqui é um temperami. Aqui é os bifes que eu vou temperar aqui, né? Por isso que eu deixei esse tempero aqui. E também vou colocar a pimenta do reino hoje. Aqui está, meu gente. Um monte de louça passa a ser lavada já já, ó. Né? Se é de manhã aqui para mim, né? Hoje aqui é sexta-feira, né? Dia de dar uma faxina na casa. Dia de dar uma limpada. Tem a roupa também para lavar, mas eu vou ver, né? Daqui para mais tarde eu lavo. Tá bom que você lava a louça, né? Eu vou passar a foto na casa também. Porque está precisado, né? De organização. De limpar mesmo, né? Passa ali aqui a luz. Né? Aí tá, deu tudo. Aqui está também a sala, né? Vou... Carrer, passar pano aqui. Arrumar aqui o sofá, né? Aí. Passa a mandaia aqui, ó. Colocou duas florzinhas. Coisa mais linda, né? Bichinha, meu Deus. Tão linda, né? Vamos começar a lavar a louça. Já comecei, né? Já peguei aqui uma mochinha nova. Dá-se para o gril. Sabão. Aqui é assim. Todo dia à noite eu lavo a louça da janta, né? Mas sempre fica, né? A louça para lavar no outro dia. Porque a gente pode desocupar as panelas, né? Bom, já lavei toda a louça. Agora eu vou lavar aqui a pia, né? Colocar a candida, né? Descolar o ativo. Detergente. Coloquei também aqui no paninho da pia, né? Candida. Detergente. Deixe-me aqui um pouquinho de rolo. E aí E aí E aí Então aqui é a torneira Aqui é o resisto Se precisar desligar E a torneira Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já lavei toda a louça, ó. Toda lavada aqui. Agora eu vou ajeitar pra me temperar o bife. Bom, agora vamos temperar o bife, né? Já lavei ele, né? Cortei ele. Cortei em pedaços menores, né? Que tava muito grudando o bife. Assim, ó. Né? Vamos temperar. Vamos temperar. Vou começar a colocar a pimenta do reino. Só um pouquinho, só. Né? Vou colocar um sazão pra carne. Deixa o bife muito bom. Né? Tempero pra carne. Alho. Né? Aqui tem mais de quilo de bife. E colocar sal, né? Pronto. Mexe. Pra poder pegar todo o tempero aqui. Né? Vou temperar esse bife aqui. Pra mim fazer, né? E guardar já ele pronto já. Ó. Aí eu vou temperar ele. Já gosto de guardar assim. Pra toda vez que eu precisar, né? Só lá e descongela. Já tá pronto já. Às vezes tá com tempo pouco, né? Pra fazer... Pra descongelar carne. Pra temperar ainda. E assim já está tudo... Né? Tudo mais fácil, ó. Pronto. Está nosso bife temperado, né? Aqui é a gordurinha do bife que eu deixei. Né? Ele não tem muita gordura. Não, né? Tá... Tá bom ele. Tem poucas. Pronto. Deixei ele aqui marinando, né? Está pronto o nosso bife. Bom, já vou começar a fazer o arroz. Vou lavar, né? Pra deixar ele escorrer. E aí... eu gosto de lavar o arroz né, mas quem não quiser não fica só lavar não vou deixar aqui lavado já né agora eu vou temperar né, a pavela do arroz para bastornar ele vou colocar um pouco de óleo né, para refogar o arroz, uma colher de alho amassado uma pimenta de cheiro, vou refogar ela junto com o alho um chama arroz refogado, outro chama arroz torrado né, mas é refogado vou colocar hoje a pimenta de cheiro que eu comprei ontem, tinha acabado, agora vamos refogar bom, aqui eu já estou refogando né, o alho, a pimenta de cheiro, agora eu vou colocar o arroz né, já está bom pronto 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 vou colocar também um temperinho desses para legumes né, para ver como que fica pronto acho que fica bom pronto pronto Colocar uma colher de sal, não muito cheia, porque aqui tem arroz já, muito arroz. E arroz parborizado, aí ele vai cozinhando lentamente, porque ele demora mais um pouco do que o outro. Pronto, ele já está refogado já, depois eu vou colocar a água dele, que você está servindo aqui ó, a água do arroz aqui ó, e vou deixar cozinhar. Bom, aqui eu já coloquei a água no arroz, agora eu vou esperar só ele cozinhar, está ótimo, olha como ficou bonito, ele está amarelinho, não sei se no vídeo está aparecendo, o sal está ótimo, pronto. Bom, hoje eu vou fazer aqui uma salada de maionese, né? Nunca mais eu fiz maionese aqui em casa, eu vou fazer hoje, né? Vou fazer pouca, porque aqui somos só três pessoas, né? Então não come muito assim, né? Vou pegar aqui uma faca, né? De casucado direito. Vou arrumar logo aqui o almoço, ok? Para depois, né? Arrumar a casa. E depois do almoço pronto, né? Almoço, já fica jantar pronto, aí eu vou só arrumar na casa, né? Aí fica tudo arrumado no peixe. Vou descascar aqui e vou colocar para cozinhar, né? para fazer a maionese, para o nosso almoço, né? Pronto. Bom, aqui eu já comecei a picar, né? Aqui as... Cenoura, batata... Fazer a maionese... De vez em quando assim é bom, né? Assim, final de semana quando tem mais gente aqui em casa, né? Mas é... Nunca mais eu fiz, aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer maionese hoje. Não é? Se não é muito grande demais, nem muito pequeno, né? Porque... A cenoura, né? Demora mais para cozinhar. Ó. Pela nossa, agora eu vou colocar para cozinhar. Bom, eu ia fazer bife, né? Para o almoço, que eu já temperei os bifes e tudo, né? Para congelar é para fazer para o almoço, né? Mas eu resolvi fazer... Vou fazer bacon, né? Vou fritar bacon e vou fritar linguiça, né? Para o almoço. Ó. Quem gostar aí de comer bacon na hora do almoço, como mistura, é gostoso. Eu vou fritar aqui ele, né? Acebolado, fica muito bom. Aí eu vou cortar ele agora, tirar a pele da calabresa, né? Tem que tirar a pelezinha dela. E já volto aqui com vocês. Bom, já estou acabando de cortar, né? Ó. Já cortei aqui o bacon, ó. O bacon e a linguiça, né? Agora vamos fritar primeiro o bacon, mas depois colocar a linguiça dentro, ó. Que delícia, gente. Quem gosta aí, ó. Tirei a pelinha, né? Da calabresa. E vamos fritar agora, ó. Bom, aqui eu vou colocar... Colocar um pouco de óleo, né? Só um pouquinho, só porque... O bacon, ele solta gordura, né? Mas ele não tá muito gordo, ele tá mais carnudo, né? Aí eu vou colocar o bacon primeiro para fritar. Depois eu coloco a linguiça, né? Vamos ver como que vai sair esse almoço hoje, né? Tá bom. Ó. Cortei em pedaços grandes assim, né? Que é para sentir bem o sabor do bacon, né? Agora eu vou levando aqui para fritar, né? Aqui no fogo. Ó. Vou fritar ele, vou tampar ele, né? Ó. Vou colocar essa tampa aqui. Ela é transparente, né? Vou colocar essa tampa. Enquanto isso, o meu arroz já está quase bom. Ó. Ali, ó. Vocês estão vendo agora sim. Aqui está cozinhando a batata. E a cenoura na cuscuzeira, né? E porque eu volto. Olha aqui como tá o bacon, ó. Ó. Aí está agora, ó. Esse bacon aqui, ó. Douradinho. Aí, ó. Feijão e farinha e arroz. Tudo de bom, minha gente. Olha que delícia. A gente também, só comer bacon na feijoada, no feijão, né? Pode ser também assim, né? Comer ele assim no almoço. Cortei ele em pedaços grandes, né? Olha que delícia. Tá vendo? Que maravilha. Aí, agora... Vou colocar dentro a linguiça. Porque a linguiça frita bem rápido, né? Aí, vamos. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem quase óleo, ó. Ele soltou bem pouco a gordura, porque... Ele é mais carnudo, né? Aí, eu vou fritar aqui a linguiça, né? Aí, depois, colocar a cebola dentro. Né? Como tá? O que vocês estão achando do meu almoço de hoje? Tudo de bom. O cheiro não tá bom aqui de beijo. Ó. Já está ótimo, já. Ó. O que vocês estão achando aí? Delícia, ó. Você também, você comer com... Cuscuz, né? Faz uma farofinha de cuscuz. Coloca dentro. Ó. É tudo de bom. Ó. Que delícia, né? Agora, cortei uma cebola, né? Metade de uma cebola meia lua, assim. Coloca aqui dentro. Coloca aqui dentro. Né? Coloca aquele sabor. Coloca aqui dentro. Ó. Ó. Olha, gente. Que delícia. Pensa. Que cheiro bom que tá saindo. Começando pra poder... Passar o sabor da cebola... Pra eu ver que tá a linguiça. Olha aqui. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Pronto. Aqui, ó. Tá vendo aí? Já está bom aqui. Aqui. Aí, aqui. Estou aqui com o meu feijão, né? Já estou também com o meu feijão. Já está fervendo, ó. Ó. Delícia de feijão. Ó. Delícia. Que feijãozinho. Que os carotos todo inteiro, ó. Maravilha, né? Já está pronto já também. Aqui já está pronto. Eu vou desligar. Né? Aqui também já está pronto o arroz. Ó. Aqui eu já mostro. Bom, já está pronto, né? Eu já mostrei. O peito. Já está pronto aqui o arroz. Né? E ficou um pouco amarelo. Não sei se no vídeo está aparecendo. Né? E aqui está pronto o nosso feijão. Está fervendo. Já vou desligar. Né? Daqui a pouco vou fazer a maionese. Eu volto com vocês. Bom, agora vamos começar a fazer a salada de maionese. Aqui já está cozinhada já a batata, a cenoura. Aqui tem um ovo cozido, né? Eu vou colocar dentro da salada de maionese. Aqui tem tomate, cebola, maçã, coentro e outro ovo aqui que é... Eu vou colocar por cima também para decorar, né? Então são dois ovos. E aqui está a maionese, né? Vou usar esse sachêzinho, né? Vou colocar aqui dentro, né? Ovo lindo, né? Ovo lindo, né? Tomate, cebola, maçã e coentro. Né? Esse outro ovo fica por último. Esse sachê, né? Esse sachê, né? De maionese. Né? Ó. Bem temperado. Colocar tudo. É a quantidade. Né? Colocar tudo. É a quantidade. Né? Pronto, tá bom. Agora vamos mexer. Ó. 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 Bom, aqui já está pronta a maionese É uma maionese simples Aquela maionese que eu tinha lá dentro do armário Resolvi fazer com ela mesmo Porque aquela outra Ela é mais forte Aquela outra maionese lá Mas está bom do mesmo jeito Gostoso Coloquei Ovos por cima e coentro Tudo de bom Mas está bom Comer maionese hoje para Diferenciar a salada Espero que vocês tenham gostado A gente tem que fazer as coisas Em casa com o que a gente tem Fica tudo gostoso Bom, meu almoço de hoje é esse aqui Aqui O bacon que eu fiz Frito Olha que delícia Acebolado Calabresa E o bacon Olha aqui Que bacon mais gostoso Chega a estar douradinho Quem gosta de comer bacon assim No almoço Aqui está a maionese Maionese simplesinha Mas gostosa Não tem muita coisa nela não Só o básico mesmo É porque coloca É vilha, milho verde Mas não tem Foi só cenoura Batata Ovos Maçã Está ótimo E a maionese Está bom Aqui tem meu arroz Olha Fizinho com aquele temperinho de legumes Mas não Não ficou Amarelinho Não está aparecendo No vídeo não está aparecendo amarelinho E aqui está o feijão Olha Olha o feijão Tudo de bom Olha o caroço do feijão Esse feijãozinho aqui Com bacon E arroz Tudo de bom Minha gente Então Aqui ó Esse é meu almoço de hoje Espero que vocês tenham gostado Né Aí ó Que delícia Né Aí ó Meu almoço Meu jantar Né Eu já faço para almoço e jantar De sexta-feira Né Hoje aqui é sextou Minha gente Sextou Olha aí Ó Vamos ou bora Confereço a vocês Esse almoço Convido todos Para vir almoçar aqui Né Olha que delícia Vou agora fazer um pratinho Para vocês verem Aqui está o O meu pratinho Que eu fiz aqui Ó Que delícia Né Está a linguiça Acebolada Está o bacon Né Saladinha de maionese Olha o feijão aqui ó Olha o arrozinho branco aqui Minha gente Olha Que delícia De almoço Só essa linguiça Acebolada Com arroz E feijão Tudo de bom Olha o delícia Ele está adoradinho O linguiça O bacon Aí mulher Para vocês Fazerem aí Incentivarem aí A dona de casa Né Às vezes tem alguma coisa Na geladeira Né Já faz Ó Bom meu gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Né Fiz aí meu arroz Refogado Compreendendo esse cheiro Né Frentei aí Uma linguiça Frentei o bacon Aí Né Fiz os dois Acebolados Ficou tudo muito gostoso Fizou uma saladinha de maionese Espero que vocês tenham gostado Né Quem gostou Compartilhe Se inscreva aí no canal Né Para me ajudar aqui Engajamento do canal Foi um almoço simples Né Mas porém gostoso Espero que vocês tenham gostado Né Tchau pessoal Fique com Deus aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser